Convido agora o doutor Marcelo Miranda do Instituto Telecom para proferir a sua exposição. Só uma rebaixinha aqui, tem que mexer um pouquinho aqui. Boa tarde a todos, obrigado ao ministro Luiz Fux por essa oportunidade. O Instituto Telecom é um instituto de pesquisa na área de telecomunicações, vem fazer um trabalho centrado nessa área há três anos, e eu, além do Instituto Telecom, estou representando aqui também a cidade civil, já que eu tenho assento no Conselho Construtivo da Anatel. As duas últimas falas me deixaram muito preocupado, eu vou tentar não desviar o que eu já viria a falar, mas não vou poder deixar de tocar, se eu haver tempo, nas duas últimas falas, porque me provocaram realmente... Porque, ministro, senhoras e senhores, todos sabem que esse processo não começou agora. A lei, às vezes o óbvio, é bom repetir o óbvio, porque às vezes a gente não percebe o óbvio. Como dizia um colega meu, o óbvio não é óbvio. Essa lei está desde... Ou o projeto de lei primeiro apresentado está desde 2007, do Congresso Nacional. A Constituição é de 88. Os artigos da Constituição que tratam sobre a parte de comunicação até hoje não foram regulamentados. A primeira, vamos dizer, várias tentativas houve e não foi possível essa regulamentação. Por quê? Vários setores contrários ao debate sobre comunicação. Então, a grandeza e a força desse projeto de lei, dessa lei 12.485, foi exatamente o quê, ministro? Foi fazer com que vários setores, com várias visões, com várias perspectivas, discutissem, discutissem, discutissem. Abrissem mão, sim. Porque essa lei não é a lei, a melhor lei. Se você perguntar para uma pessoa da sociedade civil, se perguntar para um empresário, se perguntar para os vários setores que existem na sociedade, eles vão nos dizer, não, essa lei não é a lei do meu sonho. Nem o deputado Jorge Bittar aqui presente, que foi um dos relatores que se empregou nesse projeto, mesmo ele pode afirmar que essa lei não é a lei dos nossos sonhos. Essa lei é aquilo que a gente tem defendido muito no Instituto Telecom e tem defendido junto ao Conselho Constitutivo da Anatel, que é uma lei de consertação nacional. É uma lei que vários setores abriram mão, sim. Ou alguém acha que 2%, que, na verdade, agora, você tem que ter 35 horas no horário nobre, e dessas 35 horas, você vai ter 3 horas e meia. E, ao contrário do que o representante aqui do Sincabe falou, não tem nada a ver com MMA, até porque canal de esportes não tem essa questão referenciada. São canais de animações, são canais de séries, são documentários. Os canais esportivos não estão relacionados a essa questão. Então, não tem nada a ver com o exemplo dele, só para deixar claro. Mas vários setores, a BTA mesmo que me antecedeu aqui, era contra o projeto de lei. Eu pensei até que já tivesse avançado e parece que, de alguma forma, avançou. Porque, em um dos congressos da BTA, o congresso foi aberto por um dos representantes do Sistema Globo, afirmando de que era, a partir daquele momento, era favorável ao projeto de lei, com várias ressalvas que há. Então, eu acho, ministro, que esse ponto é fundamental, que não houve só reunião na Câmara e no Senado, e já seria importante. Que, óbvio que há um recurso, e é um recurso democrático, das ações diretas de constitucionalidade ao STF. Mas, dentro do Congresso Nacional, os projetos de lei passam pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça, e só analisaram a sua constitucionalidade. Então, esse aspecto também, ele tem que ser relevado. E, em setores, o DEM, por exemplo, que é uma das partes que apresentam o projeto de uma ação de constitucionalidade, estava lá participando de todo esse processo. Sabia exatamente o que estava sendo referenciado. Então, eu acho que um dos pontos que nós, do Instituto Telecom, devemos defender aqui é o seguinte, não é a lei que nós queremos, é a lei do possível. Esse é um ponto fundamental. Segundo, é óbvio que quem tem que dizer se é incondicional ou não, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal, com certeza. Mas, na nossa análise, não há nenhum aspecto em relação à incondicionalidade. Vejamos, um dos pontos que todos nós destacamos aqui é a questão da liberdade de expressão. Você vai na lei, artigo terceiro da lei, eu não sou jurista, mas basta ler o artigo terceiro. O primeiro ponto do artigo terceiro da lei, liberdade de expressão e de acesso à informação. Segundo, promoção da diversidade cultural e das fontes de formação. Terceiro, promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira. Quarto, estímulo à produção independente e regional. Quinto, estímulo ao desenvolvimento econômico, social e econômico do país. E sexto, indo ao encontro, inclusive, do que foi colocado aqui anteriormente, mas de forma contrária ao que está na lei, liberdade iniciativa, mínima intervenção da administração pública e defesa da concorrência por meio da livre, justa e ampla competição. E da vedação ao monopólio e oligopólio nas atividades de comunicação audiovisual de acesso condicionado. Isso é muito claro na lei, e esse artigo aqui é um artigo extremamente importante, porque hoje há um monopólio. E hoje há uma regulação. É regulação pura e exclusiva do mercado. O que essa lei traz, na verdade, é a tentativa de fazer um equilíbrio, em que o Estado participe, não participe de forma que exclua o mercado, exclua os que participam do mercado, ao contrário. A lei traz mais atores para essa participação. A lei coloca muito claro que quem produz conteúdo não distribua conteúdo, que é fundamental você ter esse processo de liberdade para que aquele que produz não obrigue ou coloque uma única fonte de distribuição, que várias fontes de distribuição possam ser utilizadas. E isso é democratizar o processo. Mas mesmo assim, como eu acentuo aqui, não é exatamente o que nós queremos. E esse poder que está sendo dito aí, o poder quase discricionário da Ancine, da Agência Nacional do Cinema, não tem um item que possa ser destacado aqui em relação a isso. Ao contrário, não vai ter, por parte da Ancine, regulação de conteúdo. O que existe, o que a Ancine vai observar o tempo todo, são as cotas que foram definidas. Cotas S, que eu já destaquei ainda há pouco, que o percentual que foi obtido nesse processo de debate, ele é pequeno, mas é um processo, por isso que a gente acredita no processo. É um processo que pode avançar e pode melhorar. Podemos ter, num outro momento, um percentual maior. Porque, ao contrário do que foi dito aqui, a produção nacional e a produção independente é de qualidade. Nós já temos várias produções que podem ser destacadas aqui. Tem até desenho, o tal do Peixonauta, que é um desenho interessante, que você pode destacar. Já tem sedes como Mandrake, por exemplo, que você pode também destacar na área do conteúdo nacional. Então, o conteúdo nacional é importante, sim. E ninguém está dizendo que nós somos xenófobos, que não vai ter conteúdo estrangeiro. Ao contrário, nós queremos que haja todos os conteúdos. Nós não estamos aqui numa lei de exclusão. Não, não pode ter essa informação. Ao contrário, então não é reserva nenhuma. Até porque, se na Europa, e nós não estamos dizendo que é Europa, se faz lá, faz aqui. Mas está claro, se em todos os países a participação do conteúdo nacional já é forte, 50% do conteúdo nacional é basicamente a referência na Europa. A cota, vamos dizer assim, lá seria de 50%. Então, isso já é um ponto. E eles são o que, xenófobos? Não, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte. Nós precisamos desse conteúdo nacional. E não vai ser, porque não foi até agora, dando liberdade plena e exclusiva ao mercado, mas dando uma situação de equilíbrio entre o mercado e o interesse público, o interesse cidadão. Porque não é verdade que o cidadão tem liberdade de escolha, não. Não é verdade. É evidente que o cidadão, ele é assim. Há um conjunto de interferências, de valores culturais, de proporção de publicidade, que leva o cidadão a perceber, num programa, uma melhor atitude que outro programa. Um melhor conteúdo que outro programa. Isso é ruim? Talvez, o que nós estamos dizendo é o seguinte, vamos dar mais opção de escolha. Essa que é a questão. Nós não estamos dizendo, vamos excluir essa programação. Não. Nós vamos dizer o seguinte, tem que haver mais conteúdo. E conteúdo nacional de qualidade. Quem disse que vai ser produzido produto nacional de má qualidade? Quem falou isso? Quem seria insano de colocar, não, vou fazer um programa aqui, um filme aqui péssimo, que ninguém vai ver. Seria razoável? Alguém seria financiar essa questão? E a questão do financiamento? Outra questão. Acabei de conversar ali com o deputado Jorge Bittar, que estava me informando. Já para esse ano, há uma perspectiva de um bilhão de reais. Não é isso? Um bilhão de reais de fomento para a produção de produtos nacionais. Isso é muito importante. Isso para aumentar, ao contrário do que o Sincabe diz, toda a cadeia de valor, no sentido de mais produtos nacionais sim, mais empregos qualificados, que muito bem colocou aqui, acho que foi o representante do IPEA, ou da Fundação Getúlio Vargas, que essa cadeia de valor vai ter uma repercussão em geral, em empregos mais qualificados, que nós queremos todos os empregos, sim, mas queremos os mais qualificados. Vai criar, sim, mais possibilidade de ter mais atores, mais diretores. Então, isso tudo vai impactar em toda a cadeia de valor. Então, essa preocupação em relação aos trabalhadores, ela não é cabível. Ao contrário, os trabalhadores ganham, e muito, nessa situação, nessa lei que está colocada. Outra questão. Hoje, você faz a assinatura da TV lá, e você tem publicidade, entrou a publicidade, e não há limite na TV por assinatura. O que que fez a lei? O que que fez a lei? Fez alguma coisa absurda? Não. Pegou exatamente o que há já na rádio difusão lá aberta, de 25% do limite de publicidade, e trouxe para dentro do projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Perfeito isso. Não há nenhum absurdo. Não se inventou nada. Se colocou o seguinte, 25% de toda a publicidade, 25% vai ser o percentual limite de publicidade. Há algum absurdo nisso? Não percebo. Então, eu acho, está me faltando aqui poucos minutos, eu considero que a legislação, essa lei, e a gente considera que o Supremo Tribunal Federal está dando um grande exemplo ao trazer 15 pessoas nessa audiência, mais 15 na outra semana, ou seja, ouvir a sociedade ser um exemplo para que nós possamos trazer, sim, mesmo com visões antagônicas diferentes, que é assim. Nós temos que aprender também, eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém, mas nós todos temos que aprender um com os outros a sentar juntos, a discutir mesmo quantas posições são diferentes. A Conferência Nacional de Comunicação, feita em 2009, trouxe exatamente esse alicerce para a sociedade. Empresários, trabalhadores, sociedade civil, sentaram e discutiram. Alguém se matou? Teve algum processo? Teve intervenção militar? Está aqui a veridiana que participou lá? Não. Teve um processo democrático, um debate democrático e houve. E eu fecho aqui a minha argumentação, a minha apresentação, dizendo o seguinte, nós temos que dar um passo à frente. Eu chamo todos, nós todos aprendemos nesse processo, nós ficamos mais maduros. Eu me lembro que acompanhando o próprio deputado Jorge Bittário, eu fui audiência com empresários, com trabalhadores, com vários setores da sociedade, e a gente viu como é importante ouvir a todos. Eu chamo a todos para o seguinte projeto. Nós hoje temos, sim, esperar a posição do STF, é importante nesse processo, mas nós temos que trazer para a nossa sociedade o grande debate, que além de ter ver por assinatura, ela é importante, é importantíssima. Mas tem uma discussão mais profunda ainda que tem que ser feita, que é sobre o marco regulatório das comunicações desse país. A Constituição nossa, e é constitucional, que está lá desde 88 sendo exigido, a discussão sobre o marco regulatório das comunicações como um todo. A banda larga, a rádio difusão, a rádio difusão, sim, aberta, porque nós tínhamos que discutir também a rádio difusão aberta, não só a questão do TV por assinatura. E todo esse processo, não há como um setor se impor a outro setor. Nós estamos num país democrático e estamos tentando buscar cada vez mais a democracia. E a democracia se faz exatamente nessa concertação, nessa tentativa de conciliação, em ceder determinada parte, mas sabendo que nós podemos avançar no processo de construção democrático. É esse o nosso entendimento. É o entendimento do Instituto Telecom. Queria botar também aqui a afirmação, que é em nome também do Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações do Rio de Janeiro, que também pediram para que corroborasse essa posição, e também do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, em nome dos quais eu falo aqui. E eu espero que tenha auxiliado na sua interpretação e que todos nós possamos ter, num futuro próximo, não só a corroboração da Lei 12.435 de 2011, como a abertura de um processo democrático para discutir o grande marco regulatório das comunicações do nosso país. Muito obrigado. O senhor está dando um grande exemplo democrático de abertura, e é isso que a sociedade reconhece e pretende, e espera que o STF sempre esteja ao nosso lado nesse processo. Obrigado.